O Surface Pro é o Surface mais leve, mais rápido, mais autónomo, mais silencioso e com melhor som. O design é muito mais clean, com as extremidades arredondadas. A performance é 2.5 vezes superior ao Surface Pro 3 e a bateria 68% mais poderosa, 13 horas e meia. O Surface Pro é uma máquina de total elegância em toda a linha. Agora também com o novo teclado revestido à alcântara. O modelo i7 inclui uma refrigeração híbrida, que o torna muito mais silencioso. Podemos usá-lo em modo portátil e em modo tablet, à semelhança dos outros Surface. Mas o Surface Pro inclui também o super ergonómico modo estúdio, que só é possível graças à hinge de nova geração. Mas o que verdadeiramente revoluciona o novo Surface Pro é a nova Surface Pen. É duas vezes mais precisa, tem 4.096 níveis de pressão e é sensível a diferentes níveis de inclinação. Tudo isto torna o Surface Pro num dispositivo ainda mais responsivo e user-friendly, combinando mobilidade, performance e versatilidade como nenhum outro. Vem experimentar lá a FNAC e perseverás.